A gente pôde apurar da vítima, de uma das vítimas, que é o proprietário do caminhão, ele ia em direção ao centro de Chapadinha e a mulher vinha. E ela atravessou a pista contrária ao dele e o caminhoneiro tentou desviar dela, entendeu? Aí, nesse momento, ele não conseguiu, por total, desviar, sendo que ela veio e colidiu com o pneu lateral do caminhão. Isso fez com que a mulher quebrasse a barra de direção e capotasse, entendeu? Mas, até o momento, ela passa bem, a senhora passa bem e não sofreu nenhuma avaria no caminhão, provavelmente no carro da proprietária. O motorista do caminhão parou, prestou socorro? Parou, prestou socorro e até o momento está ali. Conhece tanto a vítima quanto o marido dela. Então, sendo resolvida aqui da melhor forma possível. A polícia militar sempre presente, né? Sempre presente, nós vamos proceder com o nosso B.O. informativo para dar total apoio para ambas as vítimas. Tá, tá, obrigado. Tchau! 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 E aí